E aí, adoradores de PS, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo de Option File do Vini Extreme com os Classics Legends All-Stars aí do game que ele criou nesse Option File. Nesse Option File vai ter aqui os grandes campeões sul-americanos, ou seja, tem Boca Juniors All-Stars, São Lourenço, Penharol, desculpe. Também tem os grandes clubes brasileiros que foram campeões mundiais, o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana, no caso tem a Chapecoense aí também. Então todos os times que tem nesse Option File nesse vídeo estão aí na descrição, confere aí, tem um minuto de cada time, assim como todo o conteúdo e o link de compra para esse Option File está aí embaixo, então acessem. Assim como o parceiro nosso aqui do canal, do Vini, que ajudou esse Option File a acontecer na divulgação. Está tudo aí direitinho na descrição, acessem esse delicinho com o Option File, beleza? Beleza? Cuide-se bem, forte abraço e até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.